O movimento grevista teve início nesta sexta-feira e reivindica a aprovação do projeto de lei que regulamenta a reposição remuneratória dos profissionais A nossa principal reivindicação é a aprovação de um plano PLC 28 que está no Senado Federal que prevê a reposição inflacionária de um período de seis anos que a gente está sem reajuste Na capital cearense, a concentração dos manifestantes começou em frente à sede do Tribunal Regional do Trabalho Durante a manhã, os profissionais percorreram ruas do bairro Aldeota Nós vamos manter o coro mínimo necessário para manter a atividade essencial, principalmente questões liminares que ninguém pode prejudicar a população, mas nós vamos fazer a greve, infelizmente A paralisação das atividades acontece ainda em diferentes varas do trabalho de municípios do interior do estado como Aquiraz, Aracati, Baturité, Calcaia e Crateus A justiça do trabalho está paralisada praticamente toda, funcionando apenas os serviços essenciais Os servidores da justiça do trabalho pressionam o Supremo Federal, o Senado e o governo A categoria contesta a defasagem dos salários e a falta de um novo plano de cargos e carreiras Se o projeto não for votado, a gente deve continuar a luta da gente A gente vai definir a forma como vai continuar, porque a expectativa é que haja, mesmo durante o recesso, negociações